Fala meus queridos, tudo ótimo com vocês? Olha, sejam aqui todos muito bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. Desde já eu peço humildemente que vocês cliquem no botão de gostei caso vocês curtam o nosso canal, gostem do nosso trabalho. É só tocar nesse likezinho, nesse gostei, se ficar azul deu certo. Caso você seja novo por aqui, se inscreve aí e ativa o sininho de notificações para vocês receberem todas as notícias em primeira mão. Nesse vídeo teremos um resumão de notícias onde eu trago resumidamente tudo o que acontece no Brasil e também no mundo. Senhoras e senhores, eu sou o Gelo do Notícias e Realities BR e a gente está aqui para mais um resumão de notícias. Então puxa a vinheta. O presidente Jair Bolsonaro continua infectado pelo coronavírus, foi isso que informou o Palácio do Planalto nesta quarta-feira dia 22. O resultado de um novo teste realizado pelo presidente teve mais um resultado positivo, o terceiro desde que ele contraiu a doença. Em nota, o Planalto também informou que o estado de saúde do presidente segue em boa evolução. Abre aspas. O presidente Jair Bolsonaro segue em uma boa evolução de saúde, sendo acompanhado pela equipe médica da Presidência da República. O teste realizado pelo presidente no dia de ontem, dia 21, apresentou resultado positivo, fecha aspas, disse o Planalto. De acordo com a presidência, foram analisados o sangue e material da boca de Bolsonaro. O Planalto não mostrou o exame. Passando agora diretamente para a segunda notícia desse vídeo, a morte de um rosto conhecido, que integrou como um dos principais nomes de uma das atrações comandadas por Raul Gil há décadas, definitivamente pegou todos de surpresa. É que nesta última segunda-feira, dia 20, veio a falecer a transexual brasileira Manuela de Cássia, de 48 anos. De acordo com informações obtidas pelo site Italiano Gay News, o corpo da artista foi encontrado no apartamento onde ela morava, localizado na Via Plana, em Milão. Para quem não sabe, Manuela de Cássia é natural de Fortaleza, no Ceará, e ficou muito conhecida por ter participado de um quadro chamado Gala Show, onde era repleto de dublagens e era transmitido pelo programa de Raul Gil, na Record. Além disso, ela foi vencedora do Miss Pantera Gay em 1995. Nesta segunda-feira, quando estava prestes a sair de casa, Flo recebeu uma ligação dizendo que não precisava mais ir ao SBT hoje para o Triturando. O mesmo ocorreu com Ana Paula Renault, Gabriel Cartolano, que também trabalha na produção do programa e acumula outras funções. Foi ao trabalho, mas recebeu a notícia de que ficaria, por enquanto, de fora do vídeo. Detalhe, no dia do seu aniversário. A razão para a mudança é uma só. Silvio Santos, o dono do SBT, que já mudou o programa de Fofocando para Fofocalizando e depois para Triturando, que, por sua vez, já mudou de horário quase uma dezena de vezes, decidiu mudar a atração mais uma vez. A ordem foi dada por meio de telefonema. A partir desta quarta-feira, dia 22, entra no ar o Notícias Impressionantes, comandado apenas por Cris Flores. A produção do Vespertino foi avisada em cima da hora e corre para mudar a pauta. A ideia, segundo pessoas dos bastidores, é testar um novo formato. Embora dispensados do Triturando, os comentaristas seguem contratados pela emissora. Na produção, há quem aposte que não vai demorar para que o formato volte ao ar. Então, pessoal, esse foi o nosso resumão de hoje. Eu espero que vocês deixem um comentário falando sobre alguma notícia. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu like, pela sua inscrição em nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.